Professorinha, seja bem-vindo a mais um vídeo Nunca mais gravei nada, né? Bem, parecia com a professora Alguém aqui tá cada vez mais banguelo E eu aqui Cada vez mais arrupiada Né, Felipe? Hoje é sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados E eu vim mostrar pra vocês meus presentes dos namorados pra começar esse vídeo, tá? Hoje eu vou fazer, eu vou limpar a casa Já são três, quase três horas da tarde Mas o Luiz vai ficar com a Felicia pra eu conseguir limpar a casa O Liara É alguém bruto aqui, né? Eu guardei aqui dentro meu presente dos namorados A cama tá uma zona Deixa eu só botar aqui um negócio pra vocês verem Era bem embrulhadinho Tinha um laço bem bonito Até botei na cabeça da Felicia Foi essa caixa aqui, ó De madeira Ele tá só assim, dá pra vocês verem Deixa eu focar Aí tem uma caixa de chocolate Uma caixa de bis dentro E um bochezinho de flores Achei tão lindo, gente Ele sabe que eu não gosto de ganhar flores de verdade Nunca me dei em flores de verdade Não gosto Eu gosto de flores assim porque depois elas vão Eu vou colocá-las num vazinho e vou enfeitar a minha casa Então ele sabe que eu gosto de flores assim Não Aí ele foi e me deu Agora deixa eu guardar aqui E começar na minha luta Olha que lindo, gente Eu vou me Eu vou me Eu vou me Eu vou me Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Porque esses dias eu dei uma exagerada no refrigerante E acabou que o meu estômago doeu Então eu tô parando mais uma vez com o refrigerante Quero deixar datado aqui Porque é bem complicado pra mim Sei que pra muita gente é besteira e tudo Mas pra mim é bem difícil Eu sempre deixo e volto, deixo e volto De beber refrigerante Não consigo ficar sem beber refrigerante Eu acho que é tipo como quem fuma A dificuldade pra mim de parar com refrigerante Mas nós temos objetivos Eu tenho gasto bastante dinheiro com refrigerante E a gente pretende agora começar a arrumar nossa casa Por etapas Então vamos cortar alguns gastos Como às vezes a gente come de janta de fora Não é sempre Mas às vezes a gente janta comida assim que a gente pede Às vezes a gente pede almoço E essas coisas a gente vai estar cortando Também alguns gastos com besteira Com chocolate A gente vai estar cortando Pra dar prioridade a algumas outras coisas Né? Aí eu vou estar fazendo peça pronta entrega Vou estar fazendo minhas vendas Tudo as vendas do meu marido No caso as minhas vendas vão ser focadas só nisso E as dele Ele vai tirar as contas da casa Como sempre foi Ele tira as contas da casa E o que sobra ele vai investir também Na reforma da casa A gente deu um time aí Nós estamos em junho A gente entrou em outubro Então Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro Março, abril, maio e junho Né? Faz oito meses que a gente está nessa casa Já a nossa casa E aí a gente passou esse tempo sem mexer Sem gastar tanto Compramos só a porta do ateliê E as duas janelas Porém agora a gente vai começar Vai continuar Né? Vai começar de novo A dar continuidade na obra da casa E a primeira coisa vai ser o banheiro O foco do E o seu quarto das meninas Mas acaba que o quarto elas não usam Mal Assim, pro que elas usam Dá pra ficar do jeito que tá Já tem janela Já tá bem mais claro Então o primeiro foco vai ser o banheiro A gente vai arrumar o banheiro E a gente vai assim Vai ser Tipo Nosso foco primeiro vai ser o banheiro Porque é muito ruim, gente O nosso banheiro Ele não entra água pelo ralo O pedreiro fez o piso O piso não ficou Né? Declinado pra água sair pelo ralo Não A água sai pela porta Então minha lavanderia Sempre tá cheia de De água Né? Porque nem toda hora a gente tem Tá tomando banho Sai ali A gente tem criança Pra tá Puxando água E empurrando pra fora Até porque a gente colocou A tela na porta de trás Não dá pra tá abrindo a porta de trás Todo o tempo E É isso Então agora o foco vai ser o banheiro E a lavanderia Né? A princípio eu queria Deixar ela já pronta Mas o foco vai ser deixar o banheiro Do jeito que a gente sonha Do jeito que a gente sonha E rebocar a lavanderia Então pra isso A gente vai dar uma cortada Nos custos De gastos Assim A gente vai tá Juntando dinheiro Pra Poder fazer Esta partezinha Da casa Felícia tá dormindo A gente acabou de almoçar Há pouco tempo Hoje eu não fiz almoço A gente comprou Né? Pra se despedir Digamos assim E agora eu vou ver Se eu consigo lavar a louça E dar uma arrumada na casa Mas ela já vai acordar Porque ela já tá dormindo Tem mais ou menos Uma hora e meia Então é isso, gente Só pra deixar vocês a par Que agora a gente vai começar A trabalhar na nossa casinha Se Deus quiser Né? Eu vou ter várias Várias peças à pronta entrega Porta guardanapos Prendedores Pecinhas pequenininhas E utilitárias Porque eu sei que O negócio tá complicado Pra todo mundo Então eu vou fazer Pecinhas pequenininhas Pra que eu possa vender Baratinho Mas que consiga juntar Um dinheirinho Pra gente começar A tocar a nossa obra Aí pra frente Né? Ontem vocês viram O meu presente Dia dos namorados Eu fiquei tão feliz Gente, foi a primeira vez Nesses oito anos De relacionamento Vai fazer oito anos Em setembro Que Eu ganhei O presente Dia dos namorados A gente nunca Nunca se deu O presente Dia dos namorados Aí ele me deu Isso Eu fiquei bem feliz E pra ele Eu comprei Uma Um negócio de trabalho Que ele queria Porque Gente, Luiz É muito difícil Dar presente a ele Muito difícil mesmo Luiz Não é uma pessoa fácil De se dar presente não Então eu perguntei O que ele queria ganhar Porque eu não sabia o que dar Aí ele falou Ah, eu quero ponto Não sei o que Não sei o que Brincando Eu fui Eu fui Eu fui e achei Na internet E comprei Três caixas de ponta Porque, gente É meio salgada Trinta reais Uma caixa de ponta Com doze pontos Desse negócio Dessa lapiseira Que ele queria Mais frete, né Então eu achei Um vendedor de Pernambuco Que o frete ficou Baratinho Vinte reais E comprei Três caixas Então foi isso Eu prestei os namorados Pra ele Eu queria ter feito Um jantar Eu queria ter feito Um monte de coisa Mas não deu, gente É Nós não somos mais Só namorados, né Então ele compreende Que nós somos casados E a nossa vida De família Não nos permitir Mas teremos Muitos dias namorados Se Deus quiser Com as nossas filhas maiores Pra que a gente Possa comemorar E vocês Deixem aí nos comentários Como que passaram Os dias dos namorados Sozinha Acompanhado Com o marido Com o filho Arrega dentro de casa Mas é isso, gente Eu vou ver O que que eu consigo fazer Pois, gente Nem sei se tá focando Mas eu vim mesmo Só finalizar A câmera tá cheia de poeira Eu devia ter limpado Mas Eu vim finalizar este vídeo Tá bom Eu vim finalizar este vídeo Com vocês Acabei não conseguindo voltar Pra vocês terem uma ideia Naquele dia Era o outro dia Eu comecei esse vídeo Dia 12 E eu agora Que tô conseguindo encerrar É dia 17 Então o que que eu queria falar, gente Eu sumi Eu desapareci O que que aconteceu? Claro, você tá sumida Eu já vim falando pra vocês O que que aconteceu Porém, eu Esses dias Tenho sofrido bastante Com umas dores nos rins Não se preocupem Não é nada demais É só falta de água Porque eu realmente Quando eu trabalho muito Eu tô muito estressada Eu não bebo água Acabo esquecendo Então isso me gerou Bastante dor nos rins Esses dias Eu tenho passado Muitos bocados Com dor nos rins E tô me medicando Tô tomando medicamento Tá dando tudo certo E devagarinho a dor vai passar E eu vou voltar A postar vídeo com frequência Não vou prometer Porque eu não quero mais Trazer momentos ruins Trazer sentimentos ruins Pra vocês Eu quero só trazer Alegria, felicidade Um pouquinho do meu cantinho Um pouquinho do meu trabalho Pra vocês Certo? E o que que aconteceu? Ontem Felicia tomou A DTP Que é o reforço da Penta Aquela vacina lá Que dá a reação Ontem ela tomou Três vacinas de furada E uma de gotinha E isso fez ela ficar Bastante enjoada Com muita febre Com muita dor na perninha Ainda tá inchada Ela ainda tá enjoadinha Ela tá ali assistindo A galinha pintadinha E por isso que eu tô falando Um pouco alto E mais rápido Pra não dar direitos autorais Então ela tá lá deitadinha Tomando medicação também Eu dei paracetamol Aí ela vai passando A febre E vai melhorando Devagarinho Liara tá bem Graças a Deus Todo mundo bem Fora isso Meus rins doendo E Maria Felicia Com reação da vacina Vai começar a chover agora Então gente Que Deus abençoe vocês Muito obrigada Se você assistiu esse vídeo Tenha um pouquinho De paciência comigo Eu tô entrando Numa rotina nova Tô criando uma rotina nova Né? Pra ver se eu consigo Ter hora certa pra tudo Tá certo Pra as coisas correrem bem Aqui em casa E eu vou dividindo com vocês Tô gravando uma série Aí Essa rotina vai entrar nela E espero que vocês gostem De acompanhar comigo Gente E por favor Não me abandonem Não sumam do canal Como eu sumi Tem muitos vídeos antigos Como eu já falei Esse canal é desde 2014 Então vai ver os vídeos antigos Então vai ver os vídeos antigos aí Um pouquinho Quando eu der uma sumida Mas eu tô trabalhando Tô trabalhando comigo mesmo Pra que eu consiga trazer mais vídeos Pra vocês Então não sumam ou não desapareçam Se você é novo Chegou aqui E a pessoa sumiu Perdoa O último vídeo que você viu Há duas semanas atrás Três Não lembro Mas Não vai embora Se inscreve Que eu acredito Que este canal Ainda tem muito a oferecer Eu ainda tenho muitos planos Pra minha casinha Pro meu trabalho Pro meu ateliê A gente tá Realmente pensando Voltar A mexer na obra da casa E venham Comigo Venham ver A transformação Da minha casinha Do meu ninhozinho Tá certo? Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau